Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia a todas as pessoas que nesse momento nos acompanham aqui na Band Amazonas. Começa agora mais uma edição do nosso programa, do Sabino Castelo Branco, do Reis do Castelo Branco, que vai ao ar todos os dias para todas as comunidades, todos os bairros, todos os municípios, aonde pega o nosso sinal, sempre ao vivo e é claro com a participação, a audiência, o carinho de milhares de telespectadores que diariamente nos acompanham e nos dão força para sempre estar aqui nesse estúdio apresentando várias edições para que a gente possa mudar aí um pouco a vida de tantas pessoas que precisam, não só de mim, não só do Sabino, mas de todos aqueles que muitas das vezes devem assumir a sua responsabilidade e nem isso faz. Mas estamos aqui, estamos aqui já à disposição do povo do estado do Amazonas, o nosso telefone para que você possa enviar o seu vídeo, possa contar a sua história e a qualquer momento, sem você esperar, nós estamos batendo na sua casa, pode ter certeza. Pelo 991040123. Lembrando que ontem eu falei, tivemos um pequeno problema no nosso WhatsApp, nós perdemos todos os dados das pessoas que tinham mandado antes, semana passada, semana retrasada, as suas histórias, os seus vídeos, pedi que você possa reenviar, que você possa mandar mais uma vez o vídeo porque nós perdemos todos os dados do nosso telefone celular que estava aí no nosso WhatsApp. Então você pode reenviar, você que não mandou pode mandar, estamos aqui à sua disposição. E eu quero agradecer de coração mesmo, e eu fico muito feliz em saber que tem pessoas muito boas também de coração e que fazem questão de fazer, de contribuir, não só com o trabalho, mas contribuir na felicidade daqueles que precisam. Para você ter noção, a maioria das pessoas que hoje fazem a doação, manda o seu WhatsApp no 99128-6488 para a gente levar aí aquelas pessoas que precisam, são aquelas que também precisam, necessitam. E elas sabem a importância de receber aquilo que ela tanto espera há dois, três, quatro, cinco anos e que nunca teve oportunidade. E elas também fazem a sua contribuição, participam através desse telefone aí e a gente faz questão de mostrar, faz questão de dizer quem enviou, quem mandou, quem fez a doação para que a gente possa também estimular que outras pessoas possam fazer o mesmo. Hoje, sexta-feira, todos sabem que é o resumo do que passamos aí, do que fizemos durante essa semana. Eu quero mandar um abraço aí para o bairro do Mauazinho, em especial aí o povo lá do Beco Jerusalém, onde eu estive ontem. Um grande abraço para todos vocês. E também lá do Conjunto Cidadão 10, eu vou já falar aqui do Conjunto Cidadão 10, já já aqui depois que nós retornarmos aí do nosso resumo. Coloca no ar então, hoje vai ser a história da Roseli, da Sandy e do Rian, não é isso? Não, do Rian foi a Sandy, né? Que ele fez a doação. Coloca aí, por favor, o nosso resumo durante essa semana. Olá, meus amigos do programa Sabino Castelo Branco. Eu mais uma vez me encontro aqui no Castanheira, no Conjunto Vila Pompeia, Zona Leste da cidade de Manaus. Hoje, para contar um fato inédito que aconteceu aqui no programa. Você vai acompanhar nesse momento. Você lembra a história do Rian, que tem uma síndrome degenerativa. E aí, a mãe dele se sensibilizou muito com a história da Sandy, que é uma outra criança que tem paralisia cerebral. procurou o nosso programa, mandou um vídeo também para o nosso WhatsApp. E hoje, eu retorno, mais uma vez, à casa do Rian, aqui no Conjunto Vila Pompeia. Mas agora, não para fazer uma doação, não para conhecer a história do Rian. E agora, quem vai fazer o melhor para uma outra criança, quem vai fazer a sua parte, a sua ação social, a sua solidariedade, é o Rian, juntamente com a mãe dele, que vai fazer a doação da cadeira especial, lá para a nossa amiga Sandy. O chão não chegou aqui para vir pegar a doação e fazer uma surpresa. O Rian nem sabe que eu estou vindo aqui ainda. E aí, quando a gente chegar, ele vai ficar muito surpreso. Olá, 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 olá. Que bom poder retornar aqui, todo mundo sorridente. Natal foi bem? Graças a Deus. Família, todo mundo feliz, com fraternização suficiente. Com certeza. No rio. Em cima de tudo, eu feliz. E aí, Rian? Oi, tio. Como é que está, rapaz? Tudo bem. Está tudo bem contigo? Está. Está feliz? Está alegre? Estou. E a aula? Está tendo aula ainda? Está, estou de férias. Aprendeu bem esse ano? Entendi. E o professor ficou feliz contigo? Ficou. Rian, sabe por que eu estou aqui hoje? Não. Não sabe? Não. Sua mãe, a Elzilene, ela ligou para o nosso programa, que tinha uma doação, não é isso? E aí, eu quero até dizer, vai ser lá para uma amiga nossa, a Sandy, que é uma criança também que ela tem paralisia. Cerebral, mandou um vídeo para o nosso programa, pedindo uma cadeira, e que estava muito necessitada. Como a Elzilene fez, como o Rian está fazendo, porque ela está fazendo isso, mas é em nome dele, né? O Rianzinho aqui também demonstrando aí a sua forma de ajudar as pessoas, a sua forma de mostrar o lado social, de que é importante, que é maravilhoso. É assim que Deus faz, é o justo não ter, não ficar sem resposta. E é assim que nós vamos aí, continuando a fazer a nossa ação social. Estamos indo lá para a casa da Sandy agora. Isso aí, gente, nós acabamos de chegar aqui no bairro Grande Vitória. A gente está aqui se aproximando da casa da Daniele, que é a mãe da Sandy. Nesse momento, nós já trouxemos aqui a cadeira especial que foi dada pela Elzilene até a criança Sandy, que tem paralisia. E nós estamos, nesse momento, aqui fazendo esse ato de solidariedade e sendo nada mais, nada menos que uma ponte de encontro, uma ponte de contato, uma forma de colocar a Lene e a Daniele, que são duas mães de duas crianças especiais. Uma que precisa muito, mas está ajudando, e a outra que precisa muito, está sendo contemplada com a doação da Lene. E aqui eu estou nesse momento chegando, você é a... Daniele. Daniele? Você é a mãe da Sandy? Sou. Tudo bem? Como é que está com você? Está bem? Uhum. Natal foi bem? Foi bem, graças a Deus. Família, presente? Mais ou menos. Cadê a Sandy? Está deitada lá em cima. A gente pode entrar? Ótimo. Vamos conversar? Você que mandou vídeo? Quem você que mandou vídeo? Foi a Lene. Você que gravou vídeo? Assiste sempre o programa? Assisto. Todo dia? Todo dia. Tem quantos anos? Sete anos. E ela é bem pequenininha, né? Quando ela nasceu? Ela já nasceu assim. Já nasceu assim? Já. Ela é a tua única filha? Não, ela. Duas filhas. Ela não entende? Não. Não entende. Nem filha se fala? Ela não entende algumas coisas, não entende. E aí, e ela está fazendo tratamento? Ela faz, ela só faz, só mesmo, ela está sendo terapia. Só está fazendo assim que a rédica. Ela sente dor? Sente. Ela não entende. 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 Deixa eu te falar. Nós acompanhamos aí o vídeo, nós chegamos. Você sabe que nós fazemos esse trabalho, né? Em prol de crianças que são especiais. Enfim. Eu acabei de sair lá da casa da Lene. Ela mora aqui no próximo, aqui no Castanheira. A Lene, ela é mãe do Rian. E aí o Rian também é um outro garoto que a gente ajudou. Que nós tivemos a emoção, a alegria de poder contribuir também para a vida do Rian. Que é um jovem, uma criança muito inteligente, muito alegre. E a Lene, que é a mãe dele, que ligou para a gente. Falando, ó, Jesus, pode vir aqui que eu tenho uma cadeira especial para fazer uma doação. Que aí você pode fazer a doação para a Sandy, que você pode levar. E aí nós chegamos lá, conseguimos pegar. Ela mandou um abraço para ti, um beijo. Diz que ela, mesmo tendo um filho especial, ela se sentia muito agradecida. Muito satisfeita em poder contribuir com uma outra mãe e com uma outra criança. Porque ela tem também. E ela que fez essa doação para ti. Tá bom? Obrigada. E vocês também. Só obrigada mesmo. Posso pegar o carrinho? Pode. Tá alegre? Tá feliz? Vamos ver se o carrinho vai dar. Isso é legal? E a glória do Senhor se retirar da minha vida, não sou nada. Sou um céu sem as estrelas, mar sem peixe. Sou o caminho sem estrada. Eu estou aqui na Vila Marinha, vou conhecer a história da dona Roseli. A dona Roseli tem um problema de saúde, pediu para a gente socorro, né? E nós viemos aqui, vamos chegar até o apartamento dela, aqui na casa dela, e ver a situação dela. Nós vamos ir e morar aqui, está me dizendo. No último apartamento, bora lá. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Não me esperava não? Não. Não? A jovem que eu não vinha? Eu não sabia que o Senhor vinha, mas é tão difícil, né? O que entra na vovó, te faz tristeza a cantar. E aí, como é que o Senhor está? Eu estou aqui com essas dores, com essas cintas, né? Eu posso não é que essas cintas, parece que domingo, quando eu cheguei da igreja, parece que é a reatúnia. Tipo que estava abrindo toda a operação, né? A senhora se operou de que? Eu tive uma penicite suturada, estou aqui pelo milagre de Deus. Tive que anestesiar, tirar os órgãos para limpeza. E quando terminou o aparelho, indicou que o coração estava bom, podia operar. E eu operei. Depois de seis meses, dei uma hernia cisonal em cima do intestino, expulsando o intestino. Aí fiquei toda privada de tudo. Tive que operar novamente, fazer uma parede. E essa parede parece que rompeu. Ela se queixa de dores. Então, a gente sabe o motivo, né? A causa, né? É a causa dessa dor. Esse aqui, quando eu passei mal, eu também sofri de astrose, né? Estava fazendo a fisioterapia. Passei mal, a doutora me mandou urgente para o Hospital do Iranduba e me encaminhou. Aí eu levei esse papel aqui, esse papel da cirurgia que eu fiz. Aqui consta tudo o que foi que eu fiz. Aí eu voltei, fui para o Iranduba e me mandou para o Getúlio Vargas, para onde tinha me operado. Para ver o que estava acontecendo. Cheguei lá, nós fomos para o centro cirúrgico. Estava reunião de médico lá. E ele, um deles me atendeu e falou, ih, operação de novo. Mas o pessoal, a gente já vai entrar em contato com a senhora, já para marcar tudinho. Para dizer a data que está marcado. Tá bom? Aí mais uma história, mais um problema, mais um sofrimento. Mas quando está nas mãos de Deus, acaba o sofrimento e aí vem a bonança, a alegria. E eu tenho certeza que chegou o fim dessa tristeza.